Pernambuco Pernambuco Verda Pernambuco Verda Perda Pernambuco Pernambuco Perda Porra O café não chega os olhos interrompando também . Descarrega meu café Nouv sozinho Vaibec Pernambuco Viva . unlike Paz! Vamos ver, ó! O barril aqui, ó! Tem que entrar no buraco, ou entra ou morre! Nem um caroço, Guilherme! Agora a outra era uma cutiã da Pé. Será que essa cutiã não tem outra cutiã aqui? Rapaz, não foi essa cutiã não, Guilherme! Rapaz, não foi essa cutiã mesmo, Guilherme! Não foi essa cutiã não, Guilherme! Foi não, Guilherme! Foi não! Essa cutiã foi que você viu? Não, Guilherme! Foi não! Não tem outra cutiã aí dentro! Vem, tio Lui! Ó, ó o cachorro ali! Não foi essa cutiã também não! Não foi essa cutiã também não! Não foi essa… Pera aí, pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí! Tá mergando que é gazuza, olha! Ah, não foi! Ah, não foi esse? Pera aí, espengarba lá, ele vai derrubar! Oitinho! É ruim de ensinar ela, né? A putinha aqui, ó. Eu vou falar a verdade, não fura essa cotia mesmo. Tem outra cotia aí dentro. Tem buraco pra porra. Viu, viu, Bel? A cotia passou lá em mim andando. E era grande.